Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio? E nesse vídeo aqui te atualizar as duas últimas interessantes situações de negociações no mercado gremista. Antes, preciso te dizer que esse e todos os vídeos do canal são em parceria com a galera do Aposta Ganha, uma casa extremamente conhecida já no Brasil, com vários nomes, várias personalidades, e que eu tô te dando a chance de tu ganhar uma bonificação. Ah, é 5 pilinha? É, mas tu vai ganhar um bônus pra tua primeira aposta começar lá já de maneira especial. Não vai gastar nada, vai conhecer uma casa nova. Como tu faz isso? Não faz nada agora ainda. Me chama no meu Instagram pessoal, me chama no meu Facebook pessoal e diz assim, JB, eu quero bônus, que eu vou te enviar essa bonificação. Gente, vamos lá. Primeira informação. As últimas horas na Europa deram conta de que PP, eu nem vou dizer mais atacante gremista, ele tá jogando de lateral direito do Porto, foi campeão assim, está sendo cotado em Tottenham e PSG. Eu descobri, inclusive, que houve uma reunião na semana passada com vários representantes. O presidente do Porto, o agente do jogador, teve até o Jorge Mendes, que é um super empresário português, empresário do Cristiano Ronaldo, pra começar a tratar da saída do PP. O problema é que o presidente do Porto tá querendo 75 milhões de euros. E cara, 75 milhões de euros? Se alguém pagar, é um negócio espetacular, assim. Mas o Porto costuma fazer bons negócios. Os caras lá compram por pouco e vendem por muito. O grande tá de olho porque, assim, tem 15% da valorização dele na Europa. Resumo da ópera. Tira 15 milhões de euros que foi a venda e aí o resto que fica, que é a valorização, tu tem 15%. Cara, se vender por 75 milhões de euros, que é o que eles estão pedindo, o Grêmio vai ganhar 9 milhões de euros, tá? Cara, 45 milhões de reais. Mas eu, com sinceridade, não trabalharia com esse número. Ele é muito alto. Mas vamos lá, que o Grêmio ganhe 5 milhões de euros, dá quase 30 milhões de reais. Cara, é um negócio espetacular. O PP pode render muita grana pro Grêmio. Mas, assim, o negócio é interessante colocar. Não tá fechado, tá? Não tá 100% certo. Mas tá avançando. Essa reunião com o empresário do jogador, com o Jorge Mendes, participando um outro empresário brasileiro, o Juliano Bertolucci, são caras que fazem negócio. Esses caras não se reúnem pra perder tempo com o presidente do Porto. Tottenham é um time que tem grana, não conquista nada há séculos. Mas tem poder de compra. O PSG, eu nem preciso dizer, os caras também têm. E o PP, recentemente, pegou o passaporte italiano, não conta mais como um jogador extracomunitário, tá jogando super bem como lateral direito. Então, assim, tem chance dessa negociação acontecer. É um negócio que tá esquentando e que poderia ajudar demais a direção gremista. Que vai precisar vender o Bitelo pra fazer caixa, se não agora, na metade do ano, no final do ano, e ainda contar com venda do PP e do Vanderson. Vanderson, claramente, precisa disso. Uns 20, 30 milhões do PP, mais uns 10, 15 milhões do Vanderson, se bobear até mais, que tem aí 10% do Vanderson também, pra ir fechando as contas. Tem que botar, no mínimo, uns 100 milhões na conta de vendas gremistas pra dar aí uma aliviada nessa questão. Bom, mas eu também preciso te tratar sobre reforços, tá? Possibilidades novas que estão no mercado. O Al-Ilau está se reforçando. Esse é um sinônimo importante pro Grêmio. Por quê? O Al-Ilau acaba de contratar Rubem Neves, um volante português, que é muito bom jogador, tava jogando no Wolverhampton, mas tava negociando... Olha só que loucura! Tava negociando com o Barcelona, e aí o Al-Ilau chegou lá e disse, quanto é que é? Botaram coisa assim de, cara, 50 milhões de euros. Ele disse assim, eu quero o cara. Tá! Foram lá e compraram o Rubem Neves por uma Babilônia de dinheiro. E aí chegaram no Chelsea e contrataram também o Colibali, que é um zagueiro que era do Napoli, ele é africano, acho que é senegalês, né? Desculpa aí, tô errando a nacionalidade do cara, mas é o Colibali. Ele era do Napoli, foi pro Chelsea, não foi tão bem no Chelsea, mas também tá comprado lá. E eles estão reforçando o elenco com vários nomes badalados. E aí tu vai me dizer, tá, mas o que a gente tem a ver com isso aqui em Porto Alegre? Pro Grêmio interessa a seguinte situação. O Grêmio sabe que lá existe um limite estrangeiro, como aqui no Brasil. E eles estão enchendo de jogadores estrangeiros. E é óbvio que vão priorizar os caras novos que estão chegando. Tanto o Cuejar, e aí pro Inter interessa o Cuejar, mas principalmente pro Grêmio interessa o Michael, vão ser liberados, porque não tem vagas de estrangeiros pra todo mundo. E o Michael quer sair. E o Michael quer vir pro Grêmio. Então, este é um facilitador. E esta é uma situação que ajuda a direção gremista. Eu sei que tem gente dizendo, por exemplo, que o Souza postou, o Souza, a Souzinha, disse no programa do Neto que o Michael tá indo pro Corinthians. Bom, todos os indicativos que eu tenho são que ele vem para o Grêmio. Que o Grêmio já fez a tentativa por empréstimo, mas sabendo que não ia levar. Aí tá agora fazendo uma situação pra proposta de compra. Eles querem 8 milhões de euros. É óbvio que o Grêmio vai fazer menos pra tentar ir jogando e ver o que pode conseguir lá. Mas vai fazer suas propostas. E a tendência é que aconteça, porque o jogador quer vir pra cá. Agora só uma questão de ajuste de preço. Porque ele vai ser liberado. Tá cheio de estrangeiro no time. E o Sheik precisa liberar o Michael. Se ele precisa liberar o Michael e o Michael quer vir pro Grêmio, a tendência lógica é aqui. É óbvio. Daqui um pouco que chegou o Real Madrid, liga pro Michael e leva pra lá, você vai dizer JB, mas tu disse que era tudo encaminhado pra cá. Pô, eu tô trabalhando com uma tendência. Mas futebol, antes do preto no branco e o cara desembarcado no Salgado Filho, bom, já teve o Kaique uma vez desembarcado quando o Salgado Filho chegou aqui, na última hora o empresário pediu mais grana e o cara não ficou. Então assim, tendência é essa que eu tô te falando. No futebol tudo pode mudar. A boa notícia, os caras tão enchendo de estrangeiro, quando não dá pra jogar todo mundo, Cuejara e Michel vão ser liberados, o caminho tá aberto pro Grêmio. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.